Olá, meus náticos! Vamos para mais uma transformação aqui no Libonita Estúdio Ré E hoje foi dia de selagem Gente, essa cliente tem mais ou menos 9 meses que não dá química nenhuma no cabelo, tá? E é cliente nova, então ela queria dar uma selagem, a gente resolveu dar uma selagem Eu lavei esse cabelo duas vezes com shampoo anti-resíduo, né? E eu lavei bem esse cabelo e eu sequei esse cabelo aproximadamente uns 80% a 90% A aplicação de hoje é a aplicação no cabelo todo, como eu falei a vocês Ela já tem muito tempo sem dar química no cabelo Então, a selagem hoje é mais para diminuir o volume e dar um alisamento, né? Então, olha aí como é que está esse cabelo bem ondulado Esse cabelo é um cabelo crespo, mas é fino Então, o cuidado aí foi redobrado Eu comecei, como eu faço sempre, tá? Eu parto o cabelo em quatro partes E vou aplicando bastante produto, da raiz às pontas E alinhando com pente fino, tá? E eu gosto de fazer esse processo Porque eu vejo que assim o produto espalha mais nos fios, tá? Gente, a selagem orgânica da E-Like, que foi a que eu usei Ela é livre de formol Ela é uma semi-definitiva Selamento total das cutículas e redução completa do volume capilar Ela é compatível com todas as químicas e para todo tipo de cabelo Eu já testei essa selagem em cabelos enesados Inclusive, é ela que eu uso no cabelo de minha mãe Minha mãe usa ene, tá? Então, ela é compatível com todas as químicas e todo tipo de cabelo Mas não se esqueça de fazer teste de mecha antes Eu deixei essa selagem aí no cabelo dela aproximadamente 50 minutos E depois, no tempo de pausa, eu retirei 50% a selagem do cabelo E fiz uma pré-química também, tá? Aí eu começo com a pré-secagem Que é tirando todo o excesso de água dos fios Antes de vir da escovação, né? Então, eu tenho aí esse cuidado Eu tiro todo o excesso de água do cabelo Para poder vir com a escovação Eu divido o cabelo em quatro partes Ou em três e vou escovando Esse cabelo, por ser um cabelo crespo e resistente Eu tive que realmente fazer uma escova lisa nos fios dela Então, gente, braço para quem te quero Esse cabelo teve que ser bem escovado mesmo E eu gosto de fazer essa escova quando é alisamento Com uma escovinha pequena, tá? Porque aí eu pego mechas finas E dou mais ênfase a cada mecha Então, essa escova pequena Ela me auxilia muito em relação a isso, tá? E eu fui escovando assim, mecha a mecha Para depois eu vim com a parte Que é a parte da prancha Na parte da prancha Eu tive o maior cuidado em pranchar esse cabelo Por quê? Por ele ser um cabelo crespo Ele é um cabelo super fino, tá? Então, eu não quis elevar essa temperatura em 430 Para não agredir esses fios, tá? O meu secador, gente, depois que eu troquei de tomada Tá esquentando horrores Então, eu não elevei essa temperatura da prancha Para 430 Eu deixei mais ou menos em 410 a 380, né? E fui prestando esse cabelo mecha a mecha De 10 a 15 vezes Mais De 10 a 15 vezes na raiz E puxando 3 a 4 vezes Para o comprimento Tá certo? Fiz isso no cabelo todo E o resultado É este cabelo bem alinhado Bem nizinho Eu quero ressaltar uma coisa a vocês Eu não trago o cabelo lavado Depois que eu prancho Porque a cliente não quer, tá? Então, eu sempre faço um combo de selagem ou progressiva E peço para ela voltar daqui a 2 a 3 dias Para a gente fazer um tratamento nesse cabelo Tem cliente que volta Tem cliente que não volta, tá? Então, só por isso que eu não mostro a vocês O cabelo lavado como é que está Mas essa selagem, ela é simplesmente sensacional E tem resenha dela aqui no canal para vocês Então, é isso aí, meus amores Até o próximo vídeo Fico com Deus Que eu fui Tchau Tchau